Bom dia, bora fazer o teste de glicemia junto comigo. Um café especial dia dos pais, pão com ovo, queijo, banana com canela, chamito, cafezinho, mamãozinho para quem quiser e aqui para mim, pão com peito, queijo e um ovinho. Pela primeira vez da vida, a gente teve que comer em pé com a Maria. Eu comi e depois o amor comeu, porque ela simplesmente ficava gritando na mesa, incomodando quem estava do lado, gente. Agora eu entendi, porque eu nunca gostei de sentar perto de criança. Vamos ver se a mamãe consegue trocar essa criança. Vamos ver. Tem cocô aqui? Tem. Tem cocôzinho? Não, né mãe? Tem que dar uma coisa para ela se girar, então eu coloco ela, porque hoje a menina está bem elétrica. Cabelinho bagunçado. Está muito linda esse menino. Quando eu saio de casa e não dá para limpar ela com água dentro da água, esse inenso umedecido aqui, da Bifantol Baby, ele é o melhor. Principalmente quando eu tenho a dermatite atólica. Não ataca dermatite nem nada. É igual água e algodão mesmo, só quando eu saio de casa. Vemos contar um presente no dia dos pais, que já estamos fazendo coisa para a Maria. Ai, mãe, que judiação. Vai entregar meu quenteado. Tira. Eu não gostei. Oi, oi, gente. Seguindo uma semana abençoada, iluminada para cada um de nós. Gente, de manhã foi correria. Estava organizando as coisas para a semana. Estava fazendo feijão para congelar para a semana, porque assim fica mais prático, sabe? Não fico tão enrolada no meu dia a dia. Ele já está aqui nas tapoézinhas. Está acabando de esfriar para eu colocar no congelador. E agora eu estou fatiando aqui a melancia, porque assim quando eu quero comer a melancia na semana fica mais prático. Eu gosto de colocar tudo numa tapoé assim, gente. Sem casca, sem nada, sabe? Enfim, estava editando também um vídeo na parte da manhã para vocês. E o vídeo está travado. Até agora não saiu. Era para sair 4h30, mas vai atrasar um pouquinho. Mas enfim, está tudo certo. Hoje tem um vídeo novo no canal. Eu não mostrei a Maria hoje aqui para vocês, né? Ela está no cochilinho da tarde dela. Ela acordou super tarde hoje, então ela não tirou a sonequinha da manhã. Eu acho que ela vai dormir bem agora, viu gente? Espero eu que umas 2h pelo menos, porque ela ficou acordada o dia inteiro. Enfim, a Maria completou hoje 8 meses, gente. Como o tempo passa rápido, cara? Esses dias eu estava pensando no chá revelação dela que a gente fez, né? Agora a gente já está tendo que pensar na festinha de um ano dela. Se a gente vai ou não fazer. Mas assim, eu acho super importante fazer. Então a gente está pensando bem, analisando tudinho para ver se vai dar certo a gente fazer. E gente, sério, minha bebê está crescendo. Já está uma mocinha, já está quase engatinhando, gente. Depois eu posto uma fotinha dela para vocês verem. Bom dia, titias! A Maria está com a boca toda suja, porque está comendo um mamãozinho, segundo a fruta que ela não gosta, gente. Primeiro, banana, segundo mamão. Eu coloquei o pratinho até aqui no meu colo, para ela não se sujar, porque está muito frio. Ela está bem agasalhada e eu não quero que ela se suja. Normalmente eu deixo ela se lambuzar toda, mas hoje não dá, né, Maria? Ó, gente, ela não aceita, mamão. Não aceita. Toma, mãozinha, meu amor. Ó, nyam, 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 nyam. Oi, oi, gente. Postei o glicosímetro aí com a glicose 65 e sim, gente, eu estava com hipoglicemia. Acordei com a hipoglicemia, só que eu comei o pãozinho, então a minha glicose ia subir. Porém, se a glicose de vocês tiver 65, por favor, não repitam isso que eu fiz, tá? Corrijam imediatamente. Mas como eu ia tomar café e eu estou acostumada a fazer isso, então eu fiz. E, gente, você tem uma coisa que é, assim, uma curiosidade, né? Porque eu amo chocolatinho, eu amo docinhos industrializados, esse aí a gente gosta. Mas eu não consigo corrigir minha hipoglicemia com açúcar. Eu simplesmente tenho nojo do açúcar. Eu não consigo tomar água com açúcar, eu não consigo colocar o açúcar em si na minha boca. E meu marido fala, se tem uma coisa tão boa pra você corrigir hipoglicemia e você não gosta, é o açúcar. Mas eu tenho nojo. E até o café, eu não consigo tomar com açúcar. Por mais que o café tenha um gosto forte, não sobressai, sabe? O gosto do açúcar, mas eu não gosto, gente. É só o contrário, tem gente que tem nojo do adoçante. E eu já tenho nojo do açúcar. Eu acho que de tanto tempo, sabe? Sem colocar o açúcar em si na boca. Enfim, teve gente que acordou hoje pra colo. Isso aqui é sominha. Vamos colocar a Maria pra dormir. E aí eu vou começar a fazer as coisas de casa. Eu vou começar a fazer as coisas de casa. Tomei meu banho? Tomei, mas eu tomei na água tão quente, fervendo, que eu nem lavei meu rosto. Vou deixar pra tirar a maquiagem depois na água fria, que é melhor pra pele, né, gente? E é isso. Agora eu vou fazer um pirãozinho bem quentinho de frango apimentado, porque o frio tá pedindo. E, gente, graças a Deus, fui no oftalmo hoje fazer a minha rotina de exames, né? Que nós diabéticos, principalmente, temos que tá lá batendo carteirinha pelo menos uma vez ao ano, gente. Maria já quer colo. Mas é o certo mesmo aí de 100 em 6 meses, né? Nós diabéticos. Mas já tem um ano que eu não fui. Então, hoje eu fui fazer os meus exames de rotina. E, graças a Deus, tá tudo certo. Agora eu vou fazer minha jantinha, porque já são 9 horas da noite. Me salvou de lavar louça, gente. Eu vou ter que dar colinho agora ao papai que tem que lavar louça nesse frio. Obrigada, Maria. Te amo, amor.